Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Vinícius Oliveira Espínola, eu sou bolsista CNPq, e hoje eu vou apresentar um pouco para vocês a respeito do meu plano de trabalho, edição das atas do Departamento de Letras Vernáculas, inserido no projeto Memória do Ilufba. Eu sou orientado pela professora doutora Risonete Batista de Souza, vamos iniciar a apresentação. É o seguinte, dando um pequeno contexto histórico para vocês a respeito de quando esse livro de atas foi produzido, então, foi em um momento de reestruturação da universidade em 1968. Além de um momento de reestruturação da universidade, estamos em um momento de implementação do Instituto de Letras, que foi fundado em 1968 e, a partir de 1969, começou a ser efetivamente implementado. Esse departamento escolhido como foco da pesquisa é o Departamento de Letras Vernáculas, que tinha professores que ministravam as disciplinas de língua portuguesa e também literatura, tanto portuguesa como brasileira. Enfim, como objetivo do plano de trabalho, a gente procura produzir uma edição facsimilar digital, que será munida de paratextos sobre todos os acontecimentos pertinentes ao que está sendo dito nos documentos. Além disso, a gente também visa a disponibilização desses documentos para consulentes, para o público no geral, para pesquisadores. E a publicização e a conservação da história do Ilúfoba. Para isso, a gente utiliza a fundamentação teórica alicerçando-se na filologia textual, na historiografia, nas humanidades digitais, na diplomática, porque lidamos com documentos, na paleografia, porque lidamos com documentos manuscritos. Como definição do que seria a espécie documental-ata, utilizamos a de Beloto, 2008, em que a ata é um documento diplomático testemunhal de assentamento horizontal, que registrará as ocorrências de uma reunião ou sessão, enfim. Ela, então, teria na estrutura um protocolo inicial, o texto e o protocolo final. Como metodologia, adotaram-se as metodologias competentes à edição de textos monossessimunhais, além da leitura e fichamento de paratextos que vão corroborar o entendimento do contexto da época. O documento pode ser encontrado no arquivo Memória do Ilúfoba, na sala 11 do prédio anexo do Instituto de Letras da Ufoba. Além disso, fizemos a digitalização integral do livro por meio de máquina fotográfica para garantir a conservação do conteúdo e também da materialidade. E a elaboração de uma edição facsimilar digital, que será munida de glossário, notas filológicas, notas que vão contextualizar tudo o que seja importante a respeito dos agentes envolvidos nessa história. E, por fim, claro, a publicação no site do Ilúfoba. Falando um pouco do departamento, bem rapidamente, o primeiro chefe do departamento foi o professor Hélio Simões, que também foi o primeiro diretor, coordenador à época, do Instituto de Letras. Ele foi eleito em 4 de junho de 69, no primeiro mandato, e novamente em 72, e ficou até 1974, quando foi substituído pelo seu suplente à época, João Carlos Teixeira Gomes. A primeira suplente de Hélio Simões foi Suzana Alice Cardoso. Em seguida veio o segundo chefe, foi o professor Teixeira Gomes, que assumiu efetivamente a partir de 12 de março de 74. A eleição foi em 7 de janeiro, mas a primeira ata em que ele preside é 12 de março. O suplente do professor Teixeira Gomes foi Antônio de Assis Barros. Bom, aqui nós temos o livro de ata em si, um livro de padrão comercial, com essas medidas que vocês podem ver no slide. E ele se inicia em 4 de junho de 69, com o ata da primeira reunião do departamento para eleição de um chefe. Ele se encerra em 11 de dezembro de 74, no fólio 141. Então, ele não é utilizado em sua totalidade. Ele não tem termo de encerramento, ele não tem termo de abertura. E o livro em si, que é de padrão comercial, possui 200 folhos em papel pautado, mas eles não são todos utilizados. Cada fólio tem 33 linhas e um papel de baixa gramatura. A dimensão da folha interna do fólio é distinta da dimensão da capa, né? Então, 319 milímetros de comprimento e 212 de largura. No livro de atas, a gente tem um total de 55 atas, né? O livro não foi utilizado por completo. 32 dessas atas não possuem elementos de validação, por exemplo, assinatura. E, dentre essas atas, do fólio 7 verso até 80 verso, 25 atas se apresentam como transcrições e apenas uma mão as produz. Aqui vocês podem ver rapidamente a ficha catalográfica que foi produzida com base na fundamentação teórica, o protocolo inicial, a descrição do conteúdo, o protocolo final e os dados complementares que são pertinentes à análise paleográfica e à análise diplomática. Em relação à paleografia, identificamos três mãos que pudemos recuperar os nomes, né? Que se identificam no documento. Maria Eliseme Cortez, com 25 atas. Mércia Gomes, com 10 atas, que aparece a partir de 74. E Manuel Pinheiro Cal, que aparece a partir de 73, né? Com apenas seis atas. Há outros scriptores, só que não conseguimos recuperar os seus nomes. Então, temos o scriptor 1, 2 e 3 com algumas atas também. Então, conclui-se com esse projeto que buscamos a preservação dessa memória e a divulgação também da memória da unidade acadêmica para compreendermos como se deu esse processo de implementação. Aqui, algumas referências. Queria agradecer o espaço concedido pelo Congresso UFBA, agradecer a CNPq pelo fomento e, claro, ao PIBIC UFBA. Obrigado a todos. Havendo qualquer dúvida, podem entrar em contato tanto pelo meu e-mail quanto pelo e-mail da minha orientadora. Obrigado e até a próxima. Obrigado. Obrigado.